Beleza galera, tamo aqui com o batalhão do 27 BPM, seu nome? Cabo Aragão Você? Sargento Pregoso Você? Soldado de An Soldado de An Onde roubar ele? Fala teu nome? Sargento Frisch Esse é o Frisch, você? Rio Rios A minha moto tá aqui ó Os caras encontraram a minha moto Vieram atrás Pros capeta em cima Pronto pra descer o dedo E a moto tá recuperada Então quero deixar aqui registrado o meu agradecimento à Polícia Militar As pessoas que só sabem criticar a violência e o escambau E ninguém sabe o que esse cara passa de verdade Então tá aqui o meu abraço Tá aqui o meu depoimento E eu quero que isso rode o mundo